O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a Norte Show e dirigiu um trator até a área onde uma multidão o aguardava. Ele desceu do veículo e cumprimentou os seus admiradores e apoiadores. Depois subiu em uma caminhonete. E seguiu pelas ruas do parque de exposições na companhia do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Centenas de pessoas o acompanhavam. O passeio durou cerca de meia hora. Por onde passava, gritos de apoio. Após finalizar o trajeto, Bolsonaro seguiu para um jantar. Música